Fala galera! E aí, aquela balãozinha? Já deu? Já se inscreveu? Pô, se inscreve aí, cara. Eu sei que eu sou chato e fico pedindo, né? Mas é importante pro canal crescer junto ao YouTube a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento. Eu conto com a força de vocês, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Aí é fácil. Vai na Rob Mar Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueiro. Então ligue 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial por aquele precinho maravilhoso, beleza? Galera, olha, o Fluminense está com todos os sinais de alertas acesos. Comissão técnica e dirigentes já começaram aquele momento doloroso de campeonato brasileiro em que as contas começam a serem feitas. É isso aí. O Fluminense já está com a calculadora na mão, contando os pontos necessários para fugir desse fantasma do rebaixamento. E para isso, o Fluminense precisa chegar aos 41 pontos. Essa é a média dos últimos cinco anos para quem quis fugir do rebaixamento. Se bem que em 2023 e 2022 foram necessários 44 pontos para ficar fora. Mas na média dos últimos cinco anos, 41 é o número mágico. É o número chave para não ser rebaixado. E a situação do Fluminense não é nada boa. O time tem só sete pontos ganhos. Está a sete pontos distante do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, que é o Cuiabá, que tem 14. O Fluminense não vence a 12 partidas no campeonato brasileiro. Contratou o Mano Menezes, que até agora, em duas partidas, não conseguiu mudar absolutamente nada. Não fez, até o momento, nenhuma grande contratação, com exceção do Thiago Silva. O Fluminense está contando muito com a volta do Arias, da Copa América. E torcendo pelo reencontro do Cano com o gol. O Cano já não faz gol aí, acho que 10 jogos, se eu não me engano. E contratou o Nonato, aquele meio-campista que já jogou no Fluminense, fez 55 partidas no Fluminense. E estava encostadíssimo no Santos, que está na segunda divisão. Para você ser um jogador de segunda divisão, de um clube de segunda divisão, e estar encostado, lá no time do Carilho, é sinal que você está mal das pernas. Mas ele volta ao Fluminense por empréstimo, como uma tentativa de mais um reforço, mais um reforço desesperado para fugir dessa zona de rebaixamento. O Fluminense é o Lanterna e é muito, complica muito. O Fluminense é o último colocado com 7 pontos. Acima dele, tem o Atlético Uniense, que é o 19º, com 11 pontos ganhos. O Fluminense tem 7, quer dizer, para pegar o que está logo acima dele, precisa de uma vitória e mais um empate, pelo menos. 4 pontos, quer dizer, mesmo ganhando na próxima rodada, não consegue sair da Lanterna. Aí vem em 18º o Grêmio, também com 11, e em 17º o Corinthians com 12. E é isso. E aí vem o Cuiabá, que é o 16º. Está faltando 23 rodadas, ou 69 pontos, para serem disputados até o fim do Brasileirão. O Fluminense precisa fazer 34 pontos, quase a metade. A porcentagem é 48,50%. 50% dos pontos a serem disputados. Em 2019, por exemplo, só para lembrar aqui, como eu falei, né? Em 2023 e 2021, foram 44 pontos para conseguir se livrar do rebaixamento. Em 2019, quem fez 37 pontos, conseguiu se livrar. Agora, em 2023, aqui, o Santos, eu até anotei aqui, ó. Em 2023, o Santos, foi o 17º colocado, e caiu com 43 pontos de ganhos. Em 2022, o Ceará, foi o 17º, e caiu com 38. Em 2021, o Grêmio, foi o 17º, e caiu com 43. Em 2020, o Vasco, 17º, e caiu com 41 pontos. Em 2019, o Cruzeiro, 17º, e caiu com 36. Então, a situação do Fluminense não é uma situação confortável. Eu vou falar para vocês, sinceramente, eu acredito que o Fluminense vai reverter. Se eu não me engano, o Vasco, no final do primeiro turno do ano passado também, estava numa situação crítica. E lá na lanterna, ali na berola, ali na zona de rebaixamento, contratou o Ramon Dias e conseguiu se livrar aos trancos de barranco. Eu acredito que o Fluminense, com o Cano voltando a fazer gols, com a volta do Arias, com o Thiago Silva segurando ali na zaga, que vai dar uma qualidade... Ah, mas ele está velho. Pô, quer levar o lá do Botafogo? O Walter tem 22 anos, 23 anos. Leva ele. Troca, troca. Leva o Thiago Silva para o Botafogo e fica com o Walter lá. Então, não tem nada a ver isso. Vai chegar ali, vai dar experiência. O Felipe Melo está voltando aí de contusão. Arias voltando da Copa América. Eu acredito que ainda nessa janela o Fluminense vai ter que fazer contratações. Com certeza está tentando aí. Eu levo fé. Mas é uma situação difícil e complicada. E eu quero saber de você, Tricolor. Já perdeu as esperanças? Você acredita que o Fluminense vai se recuperar? Eu acredito. Vocês acham que o Mano Menezes vai salvar a pátria? Ou daqui a três, quatro jogos vai ser demitido? E vão contratar outro? Sabe o que eu achava que o Fluminense iria dar em cima do Renato Gaúcho? Tirar o Renato Gaúcho do Grêmio, que não está bem lá também? Porque daria um novo gás, né? Eu acho o Renato Gaúcho mais treinador do que o Mano Menezes. Eu acho que o Mano Menezes já perdeu o tesão. Já está de saco cheio, milionário. E o Renato ainda tem aquela coisa, né? De estar começando ainda praticamente a carreira, né? Em comparação ao Mano Menezes, tá? Eu teria... Eu achava, sinceramente, eu achava que realmente o Renato viria para o Fluminense. Mas vamos aguardar aí os acontecimentos. Tem sete pontos. Faltam 34 pontos. E vamos torcer para o Fluminense dar essa volta por cima aí. Mas se continuar com esse futebolzinho que está apresentando, está complicado. Cadê a sequência do Fluminense? É a seguinte, ó. Os cinco próximos jogos do Flusão. Pega o Criciúma fora. Pega o Atlético Paranaense no Maracanã. Depois pega o Cuiabá fora. Depois o Palmeiras em casa. E o Bragantino fora. Esses times que o Fluminense vai enfrentar fora. Criciúma, Cuiabá e Bragantino. Porra, são nojentos jogando em casa. Fora de casa, eles não. Mas dentro de casa, são complicados. E os dois jogos que o Fluminense tem em casa, são jogos dificílimos. Dificílimos, né? Contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense. E perder em casa, perder a ponta em casa. Nessa fase que o Fluminense está aí, é suicídio. Tem que ganhar em casa e o Fluminense ganhar fora. Porque o Fluminense não ganhou ainda fora de casa. E está 12 jogos sem vitória. É muito complicada a situação. Mas eu acredito. Valeu? Vou dar seu like, compartilha, se inscreve aí. E deixa seu comentário. Você, Tricolor, o que o Fluminense precisa para sair desse maralho? Muitos apontavam a saída do Fernando Diniz, né? Como, ah, pô, o Fernando Diniz já está ultrapassado. Os adversários já sabem como o Fluminense joga. Todo mundo já acostumou, já sabe como é aquele TikTok ali do Fernando Diniz. O Fernando Diniz foi embora. O Mano Menezes chegou. E o Mano, medroso. O Fernando Diniz era louco. Ia para dentro. E tanto é que foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa. E o Mano Menezes, não. O Mano Menezes é conservador ao extremo, é cagão, não é de arriscar. É aquele treinador que se o time meter um gol, ele recua o time. Vai ficar brigando ali até o final para tentar segurar o 1x0. Mas vamos lá, vamos torcer. Conto com a força de vocês aí. Valeu? Fui! Deu! E aí E aí E aí